Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E com vocês, FAMOVEC em julgamento! FAMOVEC 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 Tchau, tchau. 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 Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Maravilha, desde os distantes, o Tito, eu vou pedir licença a você e ao pro... Maravilha, desde os distantes, o Tito. 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 Obrigado.